Fala gente, tudo bem? Olha, eu estou aqui na Serra, como eu já postei para vocês e vou ficar hoje a segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2017 estou aqui atendendo as minhas consultas por telefone, pelo Skype também mas eu estou na Serra e eu preparei uma comida que eu achei muito interessante e quero conversar com vocês sei que o nosso canal é de simpatias, mas a gente já tem intimidade então com a intimidade a gente pode bater papo sobre outros assuntos também fiz uma costelinha aqui nessa costelinha eu peguei lascas de... eu temperei a costelinha, deixei marinando com cominho pimenta do reino e um pouquinho de sal, uns 30 minutos depois eu dei uma selada na carne coloquei água, depois de ter colocado um pouquinho de alho e dado a selada e depois dei uma pequena refogadinha aí eu coloquei água para cozinhar e coloquei um pouco de casca de laranja para cozinhar junto deixei cozinhar, ficou bem macia e na sequência coloquei molho de tomate coloquei tomate sem casca, sem semente deixei cozinhar sempre com o fogo bem baixinho e olha ficou muito bonito viu ficou bem gostosa mesmo bem bonita, saborosa vou começar um pedacinho tá e o legal de fazer isso é que a gente vai aprendendo né pois bem gente olha vocês às vezes querem saber o que eu gosto também de fazer é... além de ser jornalista, ser... é... pai de santo, fazer simpatias virtuais eu tenho pizzarias e... a arte de cozinhar cozinhar pra mim é uma arte e eu gosto de sempre tentar fazer alguma coisinha diferente e o meu propósito até nessa área desse ano de 2017 é expandir um pouquinho mais sabe além de pizzaria poder trabalhar com pastelarias fazer um estabelecimento só de hambúrgueres gourmets e pastelaria, pastéis diferentes então eu gosto de treino, gosto de fazenda e o meu sonho maior pra 2018 é abrir uma coisiceira um lugar onde as pessoas possam comprar a comida com qualidade pronta, levar pra casa sempre né, de preferência assim eu sei que as pessoas gostam de um sábado, um domingo fazer alguma coisa diferente então eu vou testando porque tudo na vida é assim a gente vai aprendendo aos pouquinhos e Deus vai nos preparando os orixás vai nos direcionando então hoje eu fiz aqui já provei, dito que ficou bom e eu estou passando pra vocês algo muito, muito, muito simples o segredinho é cozinhar sempre em fogo baixo e não ter pressa como a vida pra gente alcançar os nossos objetivos vamos passo a passo sem muita pressa, não precisa dê um passo por vez tenha metas, tenha objetivos mas não tenha pressa tudo é no tempo de Deus ó, beijo pra vocês fico aqui até quarta-feira quarta-feira, dia 15 de fevereiro amanhã, terça-feira amanhã, terça-feira dia 14 é dia dos namorados em grande parte do mundo é conhecido como dia internacional do amor o dia internacional dos namorados então eu vou fazer uma live amanhã às 10 horas da noite aqui da Serra jogando cartas de tarô lúzios e eu quero atender vocês manda a sua pergunta vou atender 14 pessoas nessa live então você aí entra ao vivo terça-feira amanhã 10 horas da noite e eu quero muito poder jogar pra você mas pra isso você tem que mandar o seu nome a sua pergunta o que você quer saber tem que deixar bem detalhado pro e-mail sos pai francisco borges arroba gmail.com manda eu vou abrir as cartas do tarô e vou jogar os buzes no dia internacional do amor e eu quero muito poder atender vocês fiquem com Deus boa sorte ó depois eu vou colocar aqui no canal a receita item curio que tá e sabe se não faz ainda na sua casa também beijo pra você e boa sorte tá e aí e aí e aí e aí